Bom, eu vou apresentar um recorte da minha dissertação, que tem como título A Música e o Pessimismo na Filosofia do Schopenhauer. Eu preparei um texto bem pequeno para apresentar, então vou começar ele. Eu começo com uma citação do Nietzsche, referindo-se ao Schopenhauer, abro aspas, um pessimista, um negador de Deus e do mundo, que se detém diante da moral, que diz sim à moral do não faça mal a ninguém e toca a flauta. Como? Este é verdadeiramente um pessimista? Fecho aspas. Essa é uma citação que está ali no Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, e o Nietzsche está se referindo ao Schopenhauer e invocando diretamente o problema que interessa para mim na minha dissertação, que é a relação da música com o pessimismo. Eu digo indiretamente porque o Nietzsche parece ver contradição do pessimismo apenas em relação ao comportamento pessoal específico do Schopenhauer, que é o hábito, relatado em bibliografias, de tocar flauta após o almoço. De fato, é difícil a gente afirmar que tal hábito pessoal tem relação direta com a concepção da metafísica da música do Schopenhauer. No entanto, para além do apreço do Schopenhauer pelas flautas, é justamente a sua concepção filosófica de música e a sua relação com a vontade e a sua consequência, o pessimismo, que torna a filosofia do Schopenhauer, ou melhor, a sua metafísica da música, inquietante. Foram elaborações da obra principal do pensador como a de que o ponto de comparação da música com o mundo, a maneira pela qual a primeira está para este como cópia ou repetição, encontra-se profundamente oculto, que instigaram a elaboração e a equitação de perguntas como Existe um contraponto entre música e pessimismo? Se sim, quais as consequências para a filosofia schopenhaueriana? Vejamos, a filosofia schopenhaueriana possui como fundamento ordenador sua teoria da vontade, que é ali a relação da vontade, primeiro coisa em si kantiana e depois representação. Então, a vontade é essa força mortriz da vida e do universo, e é um impulso cegos em sentido, que segundo Schopenhauer, nenhuma satisfação no mundo seria suficiente para fazigar os seus anseios e preencher o abismo sem fundo do seu coração. Não obstante em suas reflexões estéticas ou da metafísica do belo, o Schopenhauer vai eleger a música como a maior das artes, estimando alguma prática artística que mais se aproxima da linguagem da vontade, ou seja, a música seria aquela prática artística que tem acesso à coisa em si, que é o schopenhaueriano. A estética do Schopenhauer vai reconhecer que a música não pode ser abarcada pela vida da representação. Segundo ele, todas as artes executando a música são tomadas como representações de ideias, e aqui ele está entendendo as ideias no sentido platônico. Essas ideias são como graus de visibilidade da vontade que pertencem à sua objetivação, que é a imagem da sua essência, ou seja, as ideias são representações da coisa em si. Essas ideias são objetos de contemplação por parte de um sujeito de conhecimento puro, que abstraído das efemeridades da vida cotidiana, na qual o eu se vê envolvido, torna-se um com eles, como se ambos se confundissem num único ser, numa única consciência inteiramente ocupada, cheia por uma visão única e intuitiva. E é nesse momento que o desejo, que é a divina vontade, que é geradora de sofrimento, e que o pessimismo do Schopenhauer vai diminuir. E desse modo a gente pode dizer que as formas de cognição consciente voltadas para o lado exterior do mundo têm todos os instrumentos necessários para conhecer e dominar a superfície do mundo, isto é, o modo como a vontade vai se objetificar em aparência. A exceção desse sistema, como a gente disse, é a música. Enquanto as outras artes, como a pintura e a escultura, têm como missão representar de uma maneira imediata e intuitiva as ideias em que a vontade atinge o seu mais alto grau de objetivação, a música expressa diretamente a vontade. Ela é a cópia de um modelo que nunca pode, ele mesmo, ser representado diretamente. Ou seja, a música, enquanto expressão imediata da vontade, é igualmente representável e, como tal, não pode ser intuída pelo recurso aos poderes do olho. Isso porque a vontade é aquilo que essencialmente não é representação. O Schopenhauer vai mesmo ao ponto de não só associar a música ao mundo, mas de colocar a música acima dele, na medida em que a música representa a imagem direta da vontade e está, portanto, ainda mais próxima da vontade do que o próprio mundo, com as suas múltiplas objetivações. Schopenhauer vai desenvolver a sua interpretação decididamente da metafísica da música como uma manifestação da vontade paralela ao mundo, a partir de uma perspectiva geral da experiência estética e, especificamente, no recurso fenomenológico ao modo especial de ação da música. Ou seja, através dos sons, a música pode exprimir de uma única maneira, com verdade e precisão, a essência do mundo. O que, para nós, é um conceito, a vontade, a música transforma em sons, de modo que se torne visível a sua manifestação. Segundo Schopenhauer, a música é o exercício oculto de que tratam os metafísicos a partir do espírito que desconhece. Como a gente viu ali na relação das ideias platônicas, do conhecimento da arte, é preciso que haja um sujeito puro de conhecimento para se conhecer esse objeto. E essa é a condição para que a gente não só consiga sentir prazer com a arte, com a natureza, mas que o prazer nos tire dessa condição de sofrimento. Ou melhor, o prazer vem disso, dessa condição da gente não sofrer. Só que o caso da música é muito específico, já que não existe nenhuma relação de sujeito-objeto. Portanto, como explicar o possível papel de alívio da música se não há aquilo que é a condição para que a agência é livre, ou seja, o conhecimento. Além do mais, a separação entre a música e as demais artes, ela não é só exterior. Tem a ver, sobretudo, com a criação e a exposição da música frente às outras artes, ou seja, com a sua recepção estética. Além do mais, é importante que a gente lembre que o Schopenhauer não vai utilizar a palavra negação em nenhum momento do livro 3. Na tradução para o português, tem ali a palavra negação, se não me engano, no último parágrafo, e ele não está se referindo às artes, é mais um aspecto geral da sua filosofia. No alemão, não tem nenhum momento a palavra negação, e no livro 3, principalmente na música, é o único momento que ele não utiliza a palavra negação. E quando ele fala da música, agora já me adiantando para o final, ali no seu último capítulo, que tem como título o propósito da metafísica da música, lá nos complementos, já nem tomou um do Mundo Com Vontade, representação, ele vai se referir à música como parte da alegria do mundo. Então, o problema que me motiva é justamente passagens como a que eu vou ler agora, para finalizar, porque como o Schopenhauer, pessimista, pessimista entre aspas, já que ele mesmo nunca utilizou a palavra pessimismo, nunca utilizou pessimismo ou pessimista, para se referir às obras dele ou a ele mesmo, pode falar de alegria, ao falar, por exemplo, da música, já que alegria ou felicidade não existe, a felicidade é a condição oposta ao sofrimento, então existe o pêndulo Schopenhaueriano da dor e sofrimento, então se eu não estou sentindo dor, eu estou sentindo sofrimento. Então, como passagens como essa podem conviver harmonicamente dentro da filosofia dele, com passagens, por exemplo, dessa do pêndulo, dentre outras que a gente sabe que vem o pessimismo dele. Então, eu termino com essa passagem dele, que diz, abro aspas, talvez alguém pudesse escandalizar-se com o fato de a música, que a miúde provoca tanta exaltação em nosso espírito, como se parecesse falar de outros e melhores mundos que o nosso, conforme a presente metafísica deste, em realidade apenas acaricia a vontade de vida. Na medida em que expõe a sua essência, pinta-lhe de antemão seus êxitos e ao fim expressa sua satisfação, e seu contentamento. Ora, para apazigamento de tais dúvidas, leve-se em conta a seguinte passagem dos Vedas. O Schopenhauer tem muita influência da filosofia oriental e ele cita aqui os Vedas para se referir à música. Ele usa um termo dos Vedas, que eu não vou saber falar, mas ele está querendo dizer que é um tipo de alegria, abro aspas, é um tipo de alegria, alma suprema, cósmica, pois onde quer que haja alegria, esta é uma parte da sua alegria, que se referindo, então, à música. Bom, é isso, eu só quis trazer um problema e chegar uma discussão que eu venho tratando na dissertação. E é isso, obrigada. Então, eu agradeço, Bárbara, pela apresentação. Abro agora para questões, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Bárbara? Uma curiosidade que eu fiquei ao longo, no percurso da apresentação, que é sobre por que a música teria esse certo privilégio de se conectar com a vontade, enquanto outras formas artísticas talvez não, por exemplo, escultura, não tinha cinema no tempo do Schopenhauer, mas qual seria, por que a música tem esse privilégio de se relacionar com a vontade e outras formas artísticas não teriam? Então, isso é algo acho que bem pessoal do Schopenhauer, mas também quando a gente pensa no contexto ali dos românticos, havia uma ascensão das artes, a música era a linguagem do inefável, a linguagem dos sentimentos. Então, Schopenhauer é um herdeiro romântico nesse sentido, só que ele, ao contrário dos outros românticos, que a gente sabe que o Hegel tem também a teoria das artes e tal, mas, ao contrário dele, o Schopenhauer vai associar a música com um problema existencial, porque se o mundo poderia se chamar música ou vontade, e a vontade ela é o em si do mundo, a essência, então, como que a música pode ser ao mesmo tempo pessimista e aliviar? É um paradoxo dentro da filosofia dele, mas acho que a primazia da música frente às outras artes é talvez mais pessoal porque ele tocava flauta e ele tinha um apreço muito grande pela música, mas acho que ele bebeu muito livros românticos que também tinham esse apreço específico pela música naquela época, no século XIX, XVIII. Certo, eu agradeço pela resposta, Bárbara. e aí o